Música 26, 26 de Mateus Ele diz aqui o seguinte Enquanto comiam, tomou Jesus um pão E abençoando o partiu E deu aos discípulos dizendo Tomai, comei, isto é o meu corpo Irmãos, essa palavra vem nos dizer Que não é só um pedacinho de pão que nós comemos Não é só um copinho de suco que nós tomamos Você ou qualquer pessoa olhando Para este pão A pessoa que tem uma visão boa Ela vai enxergar o que? Pão Uma pessoa que olha para estes copinhos de sucos Independente de religião Se crer ou não crer Olhar para este copinho, o que vai ter dentro deste copinho? Suco Isso, eu estou dizendo para você Que isso é o mundo físico Mas eu quero que você Venha comigo para o mundo espiritual É o corpo de Cristo Aquele que sofreu por mim Aquele que sofreu por você Jesus quer que nós participemos deste momento Para ficar lembrando do sofrimento que ele teve Para lembrar do preço que foi pago para que eu e você tivéssemos liberdade Uma vida que se perdeu para que eu e você pudéssemos ter uma vida Uma vida que ele proporcionou Então não é somente pedacinhos de pão Não é só copinhos de suco Fisicamente é Mas quando eu participo deste momento Algo novo acontece na minha e na sua vida Quero que você abra também no livro de Lucas Nós vamos falar do primeiro ponto Primeira coisa que Deus quer que nós nos lembremos No livro de Lucas Capítulo 22, versículo 19 Primeira coisa que o Senhor quer que nos lembre Foi a primeira que eu coloquei aqui Não quer dizer que tenha que ser esta ordem Capítulo 22, versículo 19 Está aqui no telão também Diz assim a palavra do Senhor E tomando um pão Tendo dado graças o partiu e disse Partiu e lhe deu Dizendo Isto é o meu corpo oferecido por vós Fazer isto em memória de mim Primeira coisa que a gente precisa lembrar Que isso é um memorial É algo que eu preciso estar lembrando Do que foi feito por mim Uma foto Quem nunca olhou para uma foto De uma época Muitos anos atrás Você vê muito isso Que as vezes você vai em alguma casa Que tem pessoas de idade E aí você vê um quadro Lá na parede De foto Preto e branco ainda Aí você pergunta assim Quem são nessas fotos? Melhor perguntar aí Sentar um pouco Essa foto Ela foi tirada E era Ele conta um momento A pessoa que tirou aquela foto Ela tem É o memorial Ela sabe O motivo que aquela foto foi tirada Ela sabe tudo sobre aquilo Do que ela sentia E ela passa a viver Aquilo que se viveu Com exceção Algumas famílias Que as vezes Tira foto dos filhos E os filhos Naquela época Parece que cortava O cabelo Colocando uma tigela em cima E cortava tudo em volta Aí você olha e pergunta Quem é esse? Esse é fulano E esse? Mas tudo igual? Não, só o cor de cabelo Mas tem uma história Tudo isso E Jesus quer que nós olhemos Para essa palavra Olhemos para essa mesa Que está posta E venhamos lembrar Não do sofrimento de Cristo Mas que a alegria Que Ele pôde fazer E trazer a mim e a você Sofrendo e morrendo No nosso lugar Memorial É o primeiro ponto O segundo ponto Ele está no 1 Coríntios 11, 26 Livro de 1 Coríntios Capítulo 11, 26 Rapidamente já está aqui Já ó Eu passei tudo para eles lá 11, 26 Eu vou ler aqui na Bíblia Você acompanha ali Porque todas as vezes E comer este pão E beber-se o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que Ele venha O que que isso está querendo dizer? Que nós devemos estar sempre preparados Porque Ele Vem A ceia É uma preparação É um memorial É uma preparação Porque Ele vai vir buscar E todas as vezes Que eu participo desse momento Eu começo a reviver Como aquela pessoa Que olha para a foto Como aquela pessoa Lembra De algo que aconteceu E ela passa a viver O momento Que já passou Mas há uma alegria Há uma felicidade Irmãos Eu tenho Eu gosto muito De conversar com pessoas de idade Sabe Eu tenho Uma senhora Ela chama Isaura Ela não ouve muito bem O médico tinha dito para ela Que ela ia morrer Família me chamou Quase que para dar Uma extrema unção E aí eu cheguei lá E quando eu vou lá Agora está mais difícil ir Mas eu passo na casa dela E eu pergunto para ela Assim Tudo bem? Ela fala para mim assim Ah Aí eu aumento a voz Está tudo bem? Tudo bem? Aí eu começo a perguntar para ela A senhora já trabalhou com café? A senhora sabe o que é terreirão? Quem morou em sítio sabe o que é terreirão Quem não morou Depois a gente conversa Ela fala Sei sim Aí começa a contar Eu só puxo a pontinha E ela fica ali O tempo todo conversando E eu só Aham 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 Ela precisa Reviver aquele momento Porque reviver o que aconteceu É trazer vida Olhar para a minha conversão Olhar para o batismo É ter vida De novo Não pode deixar isso morrer Você conhece ela, né Marco? Ana Isaura A avó do Fernando Terceiro ponto Que eu quero Compartilhar com você Está no livro de João Capítulo 6 Versículo 56 Livro de João 6, 56 Já deve estar aqui no telão Já, ó João 6, 56 Eu vou ler aqui Para você ver Que ali está igualzinho Viu? 56 6, 56 Quem comer a minha carne E beber o meu sangue Permanece em mim E eu nele Perseverança Quando eu leio Eu entendo Que Cristo está em mim E eu estou nele Irmãos Eu estava orando Outro dia aqui na igreja Eu venho aqui Todo dia Praticamente De manhã Eu trouxe o escritório Que era em casa Eu trouxe para cá Aqui para a igreja E eu estava Vim aqui à frente Comecei a orar Por as mãos no banco Andei lá em cima E aí Deus falou para mim Assim Eu conversando com Deus A gente bate um papão Eu estou sozinho aqui E quem passa ali na frente E quem passa ali na frente Para falar assim Rapaz Que converseira lá dentro Então Então eu e Deus aqui E ele fala muito E Deus falou para mim Que as pessoas não podem mais aceitar Jesus Porque quando nós aceitamos Jesus Eu tenho a possibilidade de rejeitá-lo Eu preciso Entregar a minha vida para Jesus Porque jamais ele vai lançar fora aquilo que entregue a ele Nós precisamos Renovar a nossa aliança com Cristo Não simplesmente aceitar agora e abandonar depois Mas entregar para ele Porque ele diz Que aquilo que é entregue a ele Ele não joga fora Permanente O Senhor quer que nós sejamos perseverantes Não desista Quem come a minha carne E bebe meu sangue Permanece em mim E eu nele Eu tenho que Sabe Entender que esse momento Que quando eu comer do pão O corpo de Cristo foi para dentro de mim Quando eu tomar do suco O sangue de Cristo foi para dentro de mim E sangue no Velho Testamento Na época que Jesus estava participando da Páscoa E depois ele terminou a Páscoa E falou Bom, acabou a Páscoa Agora eu quero pegar esse mesmo pão E vou fazer a ceia com vocês Que é o que vocês vão fazer a partir de hoje No Velho Testamento As pessoas não podiam comer sangue de animais Porque o sangue era a vida Muitos até não dão sangue hoje O sangue é vida Mas o sangue que me deu vida É o de Cristo E se eu não der vida para alguém O que pode estar acontecendo? Qual é o sentimento que está aí? No Velho Testamento Sangue significava vida Agora eu tenho sobre a minha vida O sangue de Cristo Eu jamais vou comer o sangue de Cristo Não é possível isso Ele manda não comer Mas ele manda eu Beber o sangue de Cristo Ele mesmo pegou o copo ali E falou para os discípulos Olha, este é o meu sangue Aquele sangue que não podia nem ser comido Agora é oferecido para ser Bebido Há umas mudanças acontecendo na nossa vida Que a gente precisa Desprender dos costumes da terra Para aprender A santidade e a vontade de Deus Tem coisa que a gente Irmãos Eu já ouvi um ditado E essa semana eu estava orando E Deus falou comigo assim Eu já tinha ouvido isso Mas Deus me trouxe à mente É Jesus é o caminho E a igreja é o pedágio Você já ouviu isso falar? Rapaz, eu ouvi isso Eu fiquei encrencado uns dias Mas o pedágio que Deus está querendo dizer Não é o dinheiro em si Você pode pensar nisso também Mas não é o que eu estou querendo te dizer É porque muitas vezes A igreja cobra da pessoa Aquilo que a palavra de Deus Manda não cobrar Exige da pessoa Aquilo que a palavra de Deus não exige As pessoas em vez de viver Na liberdade No livre-arbítrio Ela vive aprisionada Em alguma coisa Que o próprio homem Colocou a ela Se o Senhor diz que Se eu for liberto Verdadeiramente Eu selei livre Por que eu vou estar preso em alguma coisa? Eu não estou dizendo aqui, irmão Que você, a irmã Deve usar aquele decote em V Que mostra o umbigo Não é isso que eu estou querendo dizer para você Eu estou falando de coisas decentemente mesmo Sabe? Perseverança Esse é o terceiro ponto O quarto ponto Em Atos 2,42 Está aqui no telão Os meninos lá em cima São rápidos Olha lá Não foi ainda? Atos 2,42 Eu fiz propaganda enganosa De vocês, hein? Estão dormindo lá Atos 2,42 Ah Viu? Tem que falar Atos 2,42 Diz o seguinte E eles A gente vai Se eu for comer tudo O que oferece Se eu cair Eu não escorrego Eu rolo É uma benção E Deus está dizendo aqui Que a mesa É lugar de comunhão A gente sempre está na mesa Além de comer Tem comunhão Tem conversa A gente É o único lugar Que a gente participa Hoje em casa está mais difícil Celular do quarto No telefone No outro Não sei o que lá A família se espalha Dentro da casa Um dia que acabou a internet Em uma casa O filho descobriu Que a mãe dele Estava lá Tinha perdido a mãe Ficava tanto olhando Nós precisamos ter mais comunhão A mesa A mesa é o único lugar Que a gente come Aquilo que está ali Hoje na minha casa Teve nhoque Em casa a gente não faz nhoque Com arroz É nhoque, nhoque, nhoque Nhoque E aí depois que ficou pronto Nhoque, nhoque, nhoque Comendo tudo Então não adianta falar Pastor tem nhoque Nhoque Acabou Acerto? Então o que acontece? A mesa é o lugar de comunhão Isso aqui é um lugar de comunhão Porque eu e você Nós Independente de altura Não depende de nada Todos nós Somos participantes dessa mesa A ceia nos proporciona Comunhão E quinta e última Lucas 22, 20 Livro de Lucas 22, 20 Fala o último ponto Que eu quero abordar Lucas 22, versículo 20 Olha o que diz aí A palavra do Senhor Semelhantemente Depois de cear Tomou o cálice Dizendo Este cálice É uma nova aliança No meu sangue Derramado Em favor de vós O quinto ponto Que eu quero abordar Com você É a aliança Irmãos Eu uso uma aliança No dedo E a aliança Não quer sair A aliança Que eu uso no dedo Não tem o meu nome Tenho o nome Da minha esposa Para que Eu lembre Que eu tenho Uma aliança Com ela Eu tenho Um acordo Com ela Eu tenho Algo que me liga A ela E o nome dela É escrito Do lado de dentro Não do lado De fora Para que este nome Fica bem pertinho Da minha pele Contato Quase uma declaração De amor Alguém está até pensando É hoje Aliança Jesus quando ele foi lá Para a cruz E morreu Ele fez uma aliança De sangue Comigo Com você A aliança Que eu tenho É um contrato No cartório Que os homens Dizem Eu posso Sabe Pensar da maneira Que eu quiser Mas eu escolhi Pensar Que eu O papel do cartório E nem essa aliança É maior Do que aquilo Que eu assumi Com ela E não tem nada escrito A minha aliança Com Cristo E Cristo comigo É muito maior A dele foi vida Que foi entregue Morta Eu vejo as vezes Olhando para a situação O diabo Falando assim É algo meu Gente Em vez de quando Eu tenho um insight Assim Eu tenho até medo De falar o que eu penso Porque as pessoas Vão falar assim Vem cá Vamos orar Você vai converter agora Né Então eu não falo muito Eu vou assustar vocês Mas eu Fico olhando ali O diabo Falando Eu vou pegar aquele Eu vou matar aquele Eu vou matar aquele Eu fico imaginando Jesus Falando assim Satanás Seguinte O que você quer Para deixar o meu povo Em paz Fala aí Fala aí O que você quer Que eu vou te dar Para você Deixar o meu povo Em paz Eu fico imaginando Falando assim Desde que ele não me chame Porque se eles falarem Um palavrão Eu me alimento de palavrão Se eles brigarem Eu alimento de briga Esse é meu alimento favorito É meu filé mignon E se eles simplesmente orarem E se eles pecarem Em pedir perdão Vocês deixam em paz? Eu deixo Pode me matar Jesus Ele se entregou Para que eu e você Tivéssemos o direito De ser livres Eu e você Nós temos o direito De ser livres Porque esse direito Foi dado na cruz O inimigo não pode tocar Aquele que se entrega Ao Senhor Porque Foi feito lá atrás Jesus se entregando No meu No seu lugar E o sofrimento Foi duro Que quando ele pensou Jesus pensou No que ia acontecer Com ele Jesus suou sangue Quando ele estava Ali no momento Ali de suando sangue A pressão O pecado Da humanidade Estava tão grande Sobre a vida dele Que ele olhou para o céu E falou assim Passa de mim Esse movimento Ele pensou Em desistir Por causa Daquilo que ele Estava sofrendo Mas ele voltou Atrás E falou assim Pai Eu não estou nessa terra Para fazer a minha vontade Como eu e você Não estamos nessa terra Para fazer a nossa vontade Mas ele mesmo disse Pai Faça a tua vontade Faça o que o senhor Quiser comigo Jesus sabia Jesus sabia que ele ia ressuscitar Ele sabia que ele ia vencer Mas aquilo que estava Sobre ele O sofrimento A carne dele Sente a dor E sente Como eu e você Nós sentimos Então eu fico imaginando Irmão Nesses insights Dentro daquela sala Andando pela igreja Que Jesus Pagou o preço Por mim E por você E não importa O que você fez Sabe O filho pródigo Foi lá Gastou toda a riqueza Do pai O filho pródigo Quando ele pediu A herança Para o pai No coração Do filho pródigo Ele tinha assassinado O pai Porque a herança Só é dada Depois que o pai morre No coração Do filho pródigo Ele tinha assassinado O pai já Para ficar com a herança E o filho Voltou Para a casa do pai E quando ele chegou Na casa do pai O pai não ficou Interrogando ele Não O pai queria O filho de volta Então não importa O que você fez Importa Que você volte Sabe O filho pródigo Se prostituiu Mas um dia Ele teve vontade De voltar Para a casa do pai E o pai A palavra nos ensina Que ele estava Na porta Esperando o pai Eu fico imaginando Quando o filho Saiu O pai Falou assim Fulano Coloca os novilhos Para engordar Eu quero um bem gordo Que o meu filho Vai voltar Irmão Que pai é esse Que quando o filho Volta de uma coisa Errada que fez Ele faz uma festa Geralmente Geralmente quando eu chego Em casa Atrasado Eu fico feliz Com a minha esposa Porque Quando eu chego Atrasado em casa Ela olha para mim E faz aquela declaração De amor Bonito Hein Obrigado Só você observou Hoje Mas eu fico imaginando Deus Olhando ali Para tudo aquilo Que o menino Tinha feito E tinha uma festa Preparada E nesta noite Tem uma festa Preparada Eu queria convidar você Para ficar em pé Só um pouquinho Talvez Você quer Se lembrar Daquilo que Jesus fez Mas muitas vezes Você Em vez de lembrar Que Jesus fez Você tem lembrado Dos erros Que você tem cometido Talvez você tenha Até se preparado Para vir a um culto Para ouvir a palavra de Deus Mas Não consegue Não consegue ser perseverante Você não consegue Ter comunhão Você não consegue Ter alianças Alianças que você fez Não deu certo Mas eu quero Nesta noite Te convidar A fazer Um renovo Na aliança com Cristo E aí E aí E aí